Piauí, Teresina e Brás. Doutor Pessoa, muita adesão, agora na reta final, na sua sequência, doutor Pessoa. Eu não vou fechar as portas para ninguém. O administrador tem que conversar, tem que dialogar e tem que receber essas adesões que estão vindo espontaneamente. Mas também quero deixar um abraço fraternal, humano para o povo de Timão, que até esse do outro lado, no período da pandemia, queria que o nosso co-irmão de Timão não entrasse em Teresina. É verdade, perseguição por nós. O povo de Timão, se sinto abraçado pelo doutor Pessoa. O doutor Pessoa é humano. O doutor Pessoa vai fazer como irá fazer por os teresinenses, respeitando a autonomia administrativa de Timão, mas sem barreira de ir e de vir. Esse é o nosso, esse é o direito. O direito de ir e vir nosso. Pô, obrigado doutor Pessoa, brigadão, que Deus ilumine. Doutor, que Deus ilumine o senhor. E o Timonense está com você. 30 mil votos de Timão vai declarar para você. Doutor. O timonense está com você. Obrigadão.